Olá, espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Outsider. Este vídeo vai ser um bocadinho diferente, vai ser um slideshow de fotografias desde o ano de 2013 até o ano de 2020, até a última fotografia que eu tirei. Eu estava aqui em casa, estava um bocado embaixo e decidi ver coisas sobre fotografia e acabei por me inspirar no Scott Kelby, que é um fotógrafo de renome, um fotógrafo de viagem e ele começou a palestra dele com um vídeo de dois minutos e meio sobre fotografias. As fotografias que ele tirou numa viagem que fez e eu achei, porque não pegarem todos os discos externos que tenho, ver os discos, ver as fotos que tenho e publicá-las. Portanto, seguem aí as fotografias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo.